Fala galera que tá acompanhando o canal 10 a 10, beleza com vocês? Se vocês gostarem do vídeo de hoje, aproveita pra se inscrever aqui no canal, dá bastante like aí Comenta aí embaixo quais são as suas dúvidas, o que você quer saber sobre o tênis de mesa E hoje eu vou filmar o treino de alguns amigos aqui O mais bacana é que aqui agora a gente tem um jogador do estilo clássico O Moisés, vocês já acompanham ele do canal Joga aí no estilo clássico com duas borrachas E do outro lado nós temos um classineta Olha que insano a maneira de bater na bola galera Com a parte de trás da borracha, dando bastante potência no movimento E realmente jogando pra frente Isso que é bom pra quem joga aí no estilo classineta É conseguir ter esse movimento Esse movimento é muito importante pra você fazer Dá um link, bem de perto Sempre empurrando a bola pra frente Com muita segurança Coloca os três dedos ali atrás da borracha E usa a parte de trás Um jogador caneta japonesa não consegue fazer um treino assim Por quê? Porque não tem uma borracha atrás Então por esse motivo E muitos outros Que a galera já tá migrando já do caneta japonesa Pra jogar classineta Porque não tem como Você não tem um backhand e vai atrapalhar muito E como você pode jogar classineta Você tá atacando praticamente na mesma intensidade do clássico Isso que é top Você ter a mesma condição E o controle que um jogador caneta tem galera Então é muito importante você saber escolher a sua empunhadora Se você é caneteiro Pensa numa migração Tá bom? Então se vocês gostarem do vídeo Do like e inscreve no canal Porque o conteúdo tá insano Tô trazendo bastante conteúdo pra vocês aí Que jogam tênis de mesa Que tão praticando Pra vocês poderem entender mais aí Sobre o tênis de mesa E galera Treina firme Vai pro centro de treinamento Se dedica Faz o melhor que vocês conseguem aí Porque se todo mundo se dedicar O tênis de mesa do Brasil Começa a ficar cada vez mais forte A galera começa a ficar Com o nível cada vez mais insano Beleza? Olha lá o classineta Que louco A parte de trás da borracha Olha que insano A bola bateu A parte de trás Sempre empurrando bem Tô louco, né? Muito parecido com o clássico Muito parecido com o clássico Olha o movimento do clássico Então é isso É só vocês escolherem Um estilo que quer começar Ir lá começar a treinar Começar a jogar Que eu tenho certeza que O nível de jogo de vocês Vai evoluir muito Então galera Deixa eu virar aqui É isso aí Muito obrigado Se inscreve no canal Deixa aquele like Se tiver no Facebook Compartilha nas suas redes sociais E por hoje é só Vou descansar Treinei bastante no robô aqui Tô cansado E vou embora Até mais Tchau, tchau